Boa, Samir. Para a gente encerrar, o Elton está falando aqui do atraso no pagamento do Ranieri. Qual que é a última informação sobre isso? É, o Corinthians não pagou a entrada, né? É uma informação bem simples e dura, né? Então, eles não liberaram a rescisão do jogador. Então, por isso que o Corinthians não apresentou o Ranieri, né? E o Ranieri, por enquanto, não pode estrear pelo Corinthians no Campeonato Paulista, né? Próximo domingo, às 18 horas, na Neoquímica Arena contra o Guarani. E já chama atenção outros reforços também, né? Por que o Garro, por exemplo, não foi apresentado? Não vestiu a camisa, Dono. Tem o Félix Torres, enfim. O torcedor fica com uma pulga atrás da orelha, né? Porque poderia ter... Se não for inscrito, beleza. Às vezes tem a questão do visto, ainda mais o jogador estrangeiro. É um pouco mais difícil, realmente, regularizar um atleta que é estrangeiro. Mas não foi nem apresentado o jogador, né? Hoje o Corinthians apresentou somente o Hugo e o Palácios. Então, realmente, deixa o torcedor com uma pulga atrás da orelha. Se o Corinthians também não tem algum probleminha a mais em relação ao Garro. Não é informação, tá, gente? Estou apenas levantando aqui uma questão, uma opinião. Mas o Ranieri não foi pagamento e não foi inscrito, não foi regularizado no BID. Não foi apresentado. Assim como não foi o Garro e o Félix Torres também. E o Gustavo Henrique, o Domi. Mas o Garro está treinando como titular, né? Ele e o Ranieri. Se o Corinthians não puder contar com os dois, o Mano não puder contar com os dois, eu acredito que ele vai utilizar o Fausto Vera para jogar ao lado do Michael e o Matias Rojas, né? Para jogar centralizado. Acho que essas vão ser as opções do Mano, caso ele não venha contar com o Ranieri e o Garro. Aí o time já ficaria pronto, né? Com o Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo. Fausto Vera, Michael, Matheus Araújo, Rojas, Romero e Yuri. E praticamente o time do ano passado, que, claro, lutou contra o rebaixamento também até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, Domi. E por enquanto a nova direção não se posicionou sobre esses pagamentos? Não, ainda não. Estão correndo atrás da grana, certeza, né? Porque, enfim, a grana que entra o Corinthians já deve bastante. A gente sabe, investiu em contratações, pagou caro por muitos jogadores. O Ferex Torres, o Corinthians, pagou 6 milhões e meio de dólares no zagueiro equatoriano. Então, assim, antigamente você não via clubes brasileiros. O Corinthians pagou 8 milhões de euros pelo Lucas Veríssimo. É claro que são, a gente tem que ser sempre honesto na informação, de forma parcelada. No caso do Santos Laguna, que foi do Ferex, o Corinthians deu uma boa entrada pelo jogador. Enfim, esse dinheiro que entrou, que todo mundo fala da patrocinadora Master, eles anteciparam 20 milhões, vão pagar 10 milhões a cada mês. Não chegou aquela bolada. A manchete é 370 milhões. Parece que quando a gente pegou 370 milhões, não pegou. Essa é a verdade. Pegou 20, mas olha quanto já gastou. Porque teve que contratar o Ferex Torres, teve que pagar o Lucas Veríssimo. Teve que contratar o Garro, que também foi cerca de 6 milhões. Acho que foi 5 milhões e meio Garro de dólares. Então, assim, foi uma grana pesada e já em reforços, viu, Domi? Então, o Corinthians está sem grana. Essa é a verdade. Por isso que não pagou o Cuiabá e vai precisar pagar para contar com o jogador na estreia. Boa, Samir. Mais informações sobre isso a qualquer momento, na sua coluna, no seu canal. O Alexandre Gomes Brito, que está sempre com a gente, muito obrigada. Ele lembra aqui, cadê os likes, pessoal? E aí o Vitor Dalbó de Pierre disse que aqui o segredo do Tironi é pedir like a cada 5 minutos. Tenta aí também, KKK. Será que eu faço? Eu vou ver se amanhã eu faço essa estratégia. Vai ficar um programa meio chato, mas, de repente, os números dos likes aumentam, né, Samir? Quem sabe? É verdade. Eu, como gordinho, se não quiser dar o like, mas me dá um laca, eu aceito também, Domi. Boa, valeu, Samir. Muito obrigada por ficar com a gente até o finalzinho. A gente se vê semana que vem, porque amanhã, você já sabe, sexta-feira é quadro de finanças por aqui. E a gente tem uma apuração muito legal sobre salários astronômicos de técnico. Quem será que tem o maior salário do Brasil hoje? Vai saber amanhã, hein? 11 horas da manhã eu espero você. Valeu, gente. Até amanhã.